Quer saber quais são os livros que mais me ajudaram na minha carreira como consultora de alimentos? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Quero trazer aqui hoje um vídeo diferente, quero indicar aqui alguns livros que me ajudaram e me ajudam até hoje no meu dia a dia como consultora. Eu já li vários livros, tenho uma biblioteca cheia de livros que eu poderia indicar vários pra vocês, mas decidi escolher cinco que são os principais, que eu considero que são os que eu mais li, que eu mais estudei, que eu mais anotei, sabe, que mais fizeram parte do meu dia a dia e ainda fazem hoje, porque eu continuo lendo. Então tem livros bem recentes aqui que eu quero indicar pra você, tá? Quero começar por esse clássico aqui do Dr. Enio Alves da Silva Junior, o Manual de Controle Higiênico e Sanitário em Serviço de Alimentação. Tá na oitava edição nesse momento desse vídeo, tá? Mas ele sempre tá atualizando, porque realmente é o Manual de Consulta. Ele é um livro bem grosso, não é aquele livro que você vai ficar lendo horas e horas, mas toda dúvida que você tiver sobre controle higiênico e sanitário, vem aqui pro Manual, procura, que você vai achar tudo o que você precisa, sabe? É um livro, assim, realmente de consulta. Inclusive, esse eu ganhei do Dr. Enio, ele deixou uma mensagem bem linda aqui pra mim. Agradeço muito, Dr. Enio, por todos os ensinamentos. Ele é um mestre, aprenda com ele através desse livro, tá? Inclusive, tem uma entrevista que a gente fez com ele aqui no nosso canal. Vou deixar o card aqui pra você assistir depois e aprender com ele ainda mais, tá? O segundo livro, que é um livro que eu comprei lá no início da minha carreira, ele tá todo surradinho, ó, as folhas estão meio soltas, tem um monte de papelzinho de anotação. É aquele livro que a gente escreve, olha, tem mancha! É um livro que eu usei muito, ainda uso, ainda consulto. Tá toda anotadinha aqui, ó, dá pra ver que eu escrevo no livro, né? As folhas caindo, gente. Isso mostra que eu usei muito esse livro, hein? Ele é o Manual de Boas Práticas de Fabricação do Senac. Ele é muito legal, eu gosto muito dos livros do Senac. Essa é uma dica que eu posso deixar aqui pra você. Senac tem livros muito bons também. Esse aqui eu usei muito, gente. Ele fala sobre todas as rotinas de cozinha, sabe? Ele é bem objetivo e me ajudou muito, assim, no meu início, que eu tava aprendendo. E ele me ajudou, tá? Ele vai saindo novas edições dele, tá? Ele é um livro de 2003, é um livro bem interessante, tá bom? Indico ele pra vocês, tá? Gosto muito desse livro. Esse aqui é do Senai. É sobre manipuladores de alimentos. Eu tinha dúvidas em relação a algumas regras dos manipuladores. Então, foi um livro que eu achei bem interessante. Ele tem várias figuras. Ele é bem objetivo também, bem prático de ler. Gostei bastante desse livro também, tá? Então, pra você que tá entrando nesse universo das boas práticas, esse é um livro bem legal. Saindo um pouco do universo da consultoria, e trabalhando um pouco as nossas competências profissionais, porque como consultores, a gente não lida só com alimentos, com não conformidades e com legislação. A gente lida com pessoas. E a gente também trabalha a nossa própria carreira e o nosso próprio negócio. Então, tem dois livros aqui que eu quero indicar pra vocês que tem a ver com isso. Como você lida com pessoas e como que você estrutura o seu negócio de consultoria. Esse aqui é do Tiago Brunet, especialista em pessoas. É um livro muito interessante que explica como que você se relaciona com as diferentes pessoas da sua vida. Então, as pessoas com quem você trabalha, da sua família, as pessoas que você tem que lidar eventualmente. Como você tem uma inteligência emocional pra lidar com as pessoas sem que as circunstâncias, os conflitos, afetem essas relações, sabe? Ele é muito bacana. Gosto muito desse livro. Inclusive, tenho acompanhado bastante trabalho do Tiago Brunet. Ele tem me ajudado muito em várias áreas da minha vida. Mas esse livro, em especial, me ajuda a lidar com as pessoas ao meu redor. Inclusive, no meu trabalho como consultora. Com equipes, com donos, com gerentes. Que são pessoas que a gente precisa saber lidar justamente pra que o trabalho de consultoria seja um trabalho de sucesso. Então, esse é o livro que eu indico. É um livro bem recente, bem bacana de ler. E esse que é um livro que fez muita diferença na minha carreira. O Mito do Empreendedor. Ele é um livro que vai te ajudar a entender o seu negócio de consultoria. Estruturar o seu negócio. A sair um pouco da sua função técnica e ir pra função do empreendedor mesmo. Saber conduzir as operações, saber ter processos, saber realmente estruturar o negócio. A gente não aprende isso na faculdade. Então, empreender é algo que a gente aprende fazendo. E esse livro, O Mito do Empreendedor, vai te ajudar a conduzir melhor a sua carreira e o seu negócio de consultoria empreendendo nessa área. Então, esses são os cinco livros que eu quero deixar pra você hoje. Quero te indicar. Espero que você goste, que você leia. E se você já leu algum, comenta aqui pra mim embaixo do vídeo. Deixa aqui nos comentários. Mayara, já li esse livro? Aprendi isso com esse livro? Eu quero saber de quais esses livros, se você já leu algum ou qual deles você quer começar a ler. Tá bom? Muito sucesso pra você. Aproveita e já se inscreve no canal. Dá o seu like. Se você quiser que eu traga outros vídeos dando dicas pra vocês assim, do que eu aplico na minha vida e que funciona, deixa aqui nos comentários também. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!